Fluto Eu não contesto O meu destino está fora de mim Eu aceito Sou eu despida de medos e culpas Confesso Hoje eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me Do que mais quero Só para não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã Flutuou Consigo deslindar O meu gosto Sem esforço Balança é o que a maré me dá E eu não contesto Amanhã Pensar nisso Sempre me dá mais jeito Fazer de mim Fazer de mim Pretérito Mais que perfeito Hoje eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me Do que mais quero Amanhã Só para não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã 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 Hoje eu vou fugir Para não me dar Para não me dar A vontade De ser De lá Só para não me ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã 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 Amém 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 Amém